Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Braxford 2017 galera E isso galera no último vídeo a gente foi bem, foi bem porque a gente está na zona de rebaixamento Conseguimos algumas vitórias, estamos aqui em quinto colocado com 15 pontos Vamos pegar a equipe aqui do Atlético Pernambucano, vai ser um jogo totalmente difícil, tomara que a gente consiga ganhar o jogo Deixa eu ver aqui, a gente vai fazer 4 jogos como sempre a gente vai fazer, bora dar uma olhada qual jogos a gente vai fazer Vamos pegar o Atlético Pernambucano, vamos pegar o Inter, não, vamos pegar o Sport, vamos pegar aqui o Santa Cruz E por último aqui a equipe do Náutico Galera, tem alguns jogadores aqui que não jogou ainda pelo clube da gente, então a gente vai ter que botar eles pra jogar também Bora ver aqui o que eu posso fazer, tem alguns jogadores que não jogou Que é Yuri, Yuri Kauê, Breno, Selin, tem Jonathan e tem também João Pedro, Pedro Moki que é o goleiro que está aqui no banco de reserva Então a gente vai ter que colocar cada um pra jogar aí Primeiramente bora ver aqui, a gente está aqui com o time titular, bora botar no meu campo, cadê? Bora botar esse Jonathan aqui, esse Jonathan vai estrear, bota ele aqui na direita, vou deixar aqui Lilian Barros no banco Vou tirar aqui Lucas, Lucas Rodrigues jogou no último jogo, jogou mais ou menos, o primeiro jogo jogou bem, mas o segundo não jogou muito bem Vou deixar ele aí, vou dar uma chance aqui a Jonathan Bora ver o outro, o outro é Yuri, é o atacante Yuri Bora botar ele aqui no lugar de, ele é o que? Ele é direita, é esquerda, é direita Ele joga aqui no lugar de Natanzinho, Natanzinho vem atravessando uma boa fase Mas eu vou botar ele no primeiro tempo ou no segundo tempo galera, eu acho que é, eu vou levar ele, mas vou colocar ele no segundo tempo Vou começar aqui com o Natanzinho E o outro é o Jonathan, Jonathan já está, João Pedro e tem Breno Selin, cadê Breno Selin? Breno, 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 cadê? Eu não sei onde é que ele está ele Aqui, achei ele aqui ó, Breno Selin, bora botar ele aqui no time reserva Vou deixar ele aqui no lugar de João Paulo aqui Dois atacantes reserva, tá já aqui Vou botar aqui João Pedro aqui, o goleiro É, esse aí vai ser o time, vamos que vamos aí contra a equipe do Atlético Pernambucano Eu vou com essa formação mesmo, eu não sei, não sei se eu vou com essa formação É, vai ser dentro da casa da gente Vamos ver que a gente consegue essa vitória aí Isso galera, rola o bloco, começa o primeiro tempo ali Contra a equipe do Atlético Pernambucano 1x0 ali pra gente, Alan 2x0 ali, 2x1 ali para o time da gente Goleiro de Alan Costa ali da equipe dele, bora dar uma olhada aqui Cansou um pouco, mas vou deixar ele mais um pouco Bora ver outro aqui que a gente pode fazer Ó, Mosqueira tá cansado Eu disse que ia botar Yuri E ele é o que? Deixa eu ver, tem cabeceio Tem cabeceio e velocidade Cabeceio e velocidade Vou botar ele aqui no lugar de Fernando de Lazeri Aqui pela direita Já com o batedor aqui, Natanzinho Vou botar aqui Yuri aqui Vamos que vamos aí pra esse segundo tempo 2x1 ali pra gente Estamos conseguindo a vitória E a corda de Yuri ali faz 3x1 pra gente É expulso aqui no show Foi expulso Hum, bora ver, a gente vai ter que se defender agora Bora botar Temos esse Breno Selim pra colocar ainda Mas eu não vou colocar agora porque A gente tava com um desfoca ali no meu campo Então vou botar aqui mais o meu campo aqui, ó Vou botar aqui se... Deixa eu ver Jonathan aqui Se Jonathan tem triple velocidade Tem que ser um mais de marcado Passo finalização Não temos um jogador de marcação Então vou botar aqui esse João Vitor aqui, ó Bota ele aqui Deixa o combate do Akeko Jonathan Bora ver se ele vai se sair bem aí Até agora a gente tá conseguindo a vitória 3x2 e vai acabar o jogo E aí, galera Conseguimos a vitória ali Contra aí o time do Atlético Pernambucano Aqui, bora ver aqui, ó A nota 5.5 É, tá quase na média ali Na média ali Na média A média é 6x6 e pouco ali Como esse Matheus aqui Foi 6.3 Deixa eu ver o outro O outro foi João Pedro aqui, ó É, boa Ele atuou bem aí E o outro foi Yuri Jogou muito bem Eu gostei da atuação de Yuri ali O atacante Bora pegar a equipe do esporte Aí vai ser muito mais difícil aí Contra a equipe do esporte Vai ser fora de casa Vou botar o time titular mais Defensivo Bora botar aqui, ó Time titular Defensivo Esse 3x5x2 Pronto, ó Essa formação Temos aqui Colocar aqui no meu campo Deixa eu ver o time tá completo, galera Galera, não vou botar nenhum Nenhum dos jogadores Que está aqui no banco Só porque é contra o esporte Porque contra o esporte é difícil Praticamente a gente conseguiu um empate Enquanto o esporte vai ser muito Deixa eu ver aqui, ó A gente tá precisando de o meu campo Deixa eu ver quem tem aqui, ó Tem esse Matheus E joga pela esquerda Cadê? Tem esse Jonathan Jonathan Jogou bem Eu vou dar mais uma chance Eu vou levar ele novamente Aí no banco de reserva E tem também Que foi Falta colocar aí Falta esse Breno Selen Eu vou levar ele também Vou ter ele aqui no lugar de Junior Pernambuco Aqui Aí vocês vão Que vão aí contra a equipe do esporte E esse galera Rola a bola Começa o primeiro tempo ali Contra esse clipe do esporte É 1 a 0 Leilandro Pereira Abra o placar No primeiro tempo Começamos mal 9x8 contra 7 Da gente Bora ver o que a gente pode fazer Aqui no time No time Não temos muito o que fazer Aqui O time tá indo Bem mal aqui Na defesa A gente tem que dominar Mais a bola Aí tá Eliton segura mais a bola ali E a 2 a 0 ali Para a equipe do esporte Bora que fazer uma mudança Vou botar aqui Esse Dá uma chance aqui É o garoto Esse Breno Breno Selen Vou tirar Vou tirar aquele aqui Eu vou estar com o batido aqui Com o Lillian Parros E vou botar aqui Esse Breno Selen Aqui no lugar de Fernando Dela Sere Tá cansado aqui Nosso zagueirão aqui Mosteira Bora botar aqui Um zagueiro Quem tem Esse temos Esse Felipe Santos Para recuar Deixa eu ver aqui Da esquerda Não Ele é direita Tem direito Todo mundo aqui A direita Então Ele vai ter que ir pelo meio Aqui Eu deixar com o capitão Aqui em Bula Esse aí Vamos que vamos aí Contra a equipe do esporte Aí que nesse segundo tempo 3 a 0 ali Para a equipe do esporte Mais uma goleada aqui Contra as equipes aí Da capital aí De Recife Bora ver aqui Bora pular Bora ver aqui Vamos pegar agora A equipe do Santa A gente vem de uma De uma vitória E uma derrota Aqui Tem 10 milhões Ali no caixa Não sei se que a gente pode A gente pode ir contratar Algum jogador Não sei se eu vou contratar Eu acho que eu vou só permanecer Com nossos jogadores mesmo Mas seria uma boa a gente Contratar um jogador Se a gente está indo mal Aqui no Pernambucano Imagine lá no Na série D Quando ele for estrear Eu acho que com esse time aqui Dá para a gente conseguir o acesso Mas vai ser muito mais difícil Com esse que ele tem aí A gente pode até contratar Depois ali um atacante Pegar a equipe agora do Santa Eu vou Acho que eu vou Que essa mesma equipe Vai ser dentro de casa o jogo Eu ia botar no 4-4-2 não Vou deixar aí com essa formação Tá aqui um pouco cansado Aqui esse Cauê Sombreira Vou tirar ele Vou botar aqui Cadê 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 Luixô Luixô Eita Suspense Não Tá aqui Vou botar ele aqui No lugar aqui Desse Cauê Aqui Vou mudar aqui de lado Aqui em Bula Vou deixar do outro lado Pelo meu Vou tirar aqui Esse Lucas Rodrigues Jogou Aí contra o Sport Vou botar aqui Nesse Marco Antônio Mudo aqui de lado E é isso aí Pelas laterais Gente Nosso Nosso time forte Pelas laterais É isso aí E eu acho que é só Essa mudança ali Vou levar aqui Esse Daniel aqui Ele não jogou ainda Também pelo nosso time Parece que jogou Só um jogo Só O Yuri jogou bem Costeiro de futebol Vou testar os outros Deixa eu ver Tem esse Bruno Aqui Esse Bruno B Vou levar ele também Esse Eric Esse Eric Já jogou Esse aqui não Esse João Paulo Também já jogou Então é isso aí Vamos que vamos Contra a equipe Do Santa E esse galera Rola pro começo Primeiro tempo Ali já É um expulso Aqui Lilion Pua Usa Melhor aqui Pra gente Um expulso Aí No comecinho Dos nossos Dois minutos De jogo Dois minutinhos De jogo Ali Já foi expulso Nosso meu Campos Bora Eu ia ter que ter Um atacante De todo jeito Se a gente Tivesse Trouxedo Aquele Aquele Yuri Ali Ia ser muito bom Porque ele tem Encabeceio O time Com meu campo Só com o atacante Encabeceio Esse é muito bom Eu vou deixar Esse Fernando Aqui eu acho Eu vou deixar Esse Fernando Aqui ele já Fui goi de cabeça Já pelo nosso time Vou tirar aqui Natanzinho Vou botar aqui João Vou botar esse João No atacante Aqui Pronto Não dá mais Uma chance Ele É Dois E a Coda A gente Ali Empula Faz 1 a 0 Ali pra gente No primeiro Tempo Estamos conseguindo A vitória Pelo menos Empata Ali Andréa Luiz Da equipe Do Santa Eu vou pro 50 anos Tá jogando bem Estamos jogando bem Dá pra gente Consiga a vitória 1 a 1 ali Contra o time Do Santa Bora que fazer Uma mudança Vou botar aqui na saca Tá cansado Muito aqui Mosqueira Vou botar Quebrando B E pelas laterais Pelas laterais Não temos Nenhum outro Lateral Aqui no time Reserva Temos Lucas Rodrigues Se Jonathan Tem o que De Velocidade Tem Velocidade Vou botar ele aqui Ó No lugar Aqui De Não Vou deixar ele Porque Tem marcação Aqui A gente Com marcação É muito melhor Do que Ir pra cima Do Santa É bom Que vamos Apreciar A tenta Do jogo E a Dois A Um Ali Para Equipe Do Santa De Agora Não tem Mais O que Fazer Eu Vou Voltar Aqui Lucas Rodrigues E Essas Três Mudanças Que A gente Tinha Dois Azul Além Para Equipe Do Santa Mais Uma Derrota Que Duas Derrotas No Vídeo Mas Também Para Os Maiores Aí Bora Dê Olhada Aqui Galera Qual Qual Jogador Dos Do Atletico Pernambuco E Esse Arthur Bredon Está Jogando Mal Demais Nos Últimos Jogos Aí Então Vou Colocar Ele Contra O Náutico Bora Ver Aqui Qual Foi O Outro Também Foi O Atacante Breno Aqui Não Foi Breno Esse Breno Cadê Ele Breno Selinho Aqui Não Foi Muito Bem Na Estrela Contra Esporte Mas Também Contra Esporte Vou Dar Mais Chance Ele Contra Esporte Não Vale Esporte Vem Jogando Muito Bem Pernambucano Bora Ver Que Esse Yuri Jogou Muito Bem Com Atletico Pernambucano Acho Que Vou Colocar Contra O Náutico Para Testar Mais Ele Esse E O Outro Foi Jonathan 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 Está Melhorando A cada Jogo No João Pedro Foguleiro Teve Jonathan Teve Breno E Teve Yuri Que Eu Acho Que Vou Colocar Contra Náutico E Contra Náutico A gente Vai Com Essa Mesma Formação Vou Colocar Cadê Ele Vou Botar Ele Aqui No Lugar De Natanzinho Não Vem Jogando Muito Bem Os Últimos Jogos Eu Acho Que Foco Aqui No Meu Campo Foi Expulso Aqui Nos Meu Campo Lilian Barros Então A gente Vai Ter Que Colocar Aqui No Meio No Meio Campo Quem Tá Doando Bem Aqui No Meu Campo Bora Ver Se Muito Mal Nos Últimos Jogos Lucas Rodrigues Cadê O Matheus Esse Matheus 6.3 Cadê Os Outros Aqui Os Outros Foi Esse João Vitor Muito Mal Também É Galera Eu Tava Dando Olhada Aqui Nos Jogadores De Meu Campo Tava Dando Olhada Aqui Todos Estão Jogando Muito Mal No Meu Campo Da Gente Únicos Melhor Que Saiu No Meu Campo Nem Até Nosso Titular Esse Lilian Barros Tá Jogando Melhor 3.0 Nos Últimos Jogos 3.0 4.7 Muito Mal Tá Vindo Muito Mal Nos Últimos Quatro Jogos Esse João Vitor Aqui Também Não Vem Atuando Bem Os Único Que Tá Atuando Bem Aqui Esse Mateus Chaves 6.3 No Último Jogo E Esse Jonathan Jogou Muito Bem Eu Desqueci Atuou Mal Mas Jogou Bem 5.1 Vou Comparar Com Os Outros Então O Nosso Time De Reserva Já Está Escalado Vai Ser Isso Aí Primeiramente Eu Vou Começar Com Esse Segundo Tempo No Segundo Tempo Eu Coloco Ele Lá Esse Vai Ser O Time Contra O Time Do Náutico Vai Ser Um Jogo Fora De Cá Totalmente Difícil E Esse Galera Rola Bola Com Mas Primeiro Tempo Ali Contra Equipe Do Náutico É 1 A Zero Para Eles No Primeiro Tempo É Começamos Ultima O Jogo Mas Não Tá Muito Cansado Mas Também Não Tá Muito Bem Vamos Que Vamos Aí Para Esse Segundo Tempo Zero A Zero Ali Dois A Zero L Jefferson Bora Botar Aqui Esse Jonathan Bora Botar Aqui No Meu É Eu Não Trouxe Lá Luiz Chora Para Trazido Ele Então Bora Fazer Uma Mudança Aqui Pelo Lado Aqui Bora Botar Esse João Vitor E Vou Ah Nossa Não Trouxe Ouro Também Ia Trazer Ouro E Me Esqueci Também Pronto Tem Mais Que Mudar 3 A Nossa 4 Zero Ali Jefferson Renan E Faz Um Gozinho Ali Jonathan Boa É Mais Um Gozinho Ali De A Gente Só Um Gozinho De Mais Uma Derrota No Campeonato Estamos Muito Mal Aqui No Campeonato Estamos Ali Sexto Colocado Não Tenho Acho Que Não Tem Mais A Gente Se Classificar Falta Não Tem Mais Faltando Ali Duas Rodadas No Campeonato Não Tem Mais A Gente Tem Condição Aqui De Chegar Aqui Os 24 Pontos Mas É Não Acho Que Não Vai Dar Para A Gente Vamos Pegar O Salgueiro Também Está Brigando Aí Vai Vem Com Tudo Para A Cima Da Gente Está Link Do Colocado Então É Galera O Está Ficando Grande Aqui Então Vou Finalizar Por Aqui Muito Mal Três Derrotas Aqui São Vitórias No Comecinho Do Vídeo Então É Isso Galera Vou Ficando Por Aqui Pedindo Deixar Vocês Se Inscrever No Canal Deixe Like Compartilha Na Rede Social E Galera Se Vem Com Se